Você está ouvindo Oxigênio Elementar, meu caro Watson Essa expressão tão conhecida surgiu em meio a uma encenação do detetive mais famoso da ficção Sherlock Holmes, criado por Sir Arthur Conan Doyle, um escritor britânico O personagem originalmente retratado em livros Ajudou na construção do estereótipo de um cientista excêntrico, genial e não muito sociável A verdade é que não costumamos ver esse tipo de personagem no dia a dia Mas sabemos que os cientistas estão por aí Nesta pandemia, recebemos notícias o tempo todo sobre essas pessoas Elas estão desenvolvendo tratamentos, fabricando respiradores, estudando o novo coronavírus Ou ainda fazendo previsões sobre o impacto da covid-19 em todo o mundo Mas como é que tudo isso é realmente feito? Como é a ciência longe da ficção? Você está ouvindo Quarentena Eu sou a Carol E no episódio de hoje falaremos sobre os bastidores da ciência em tempos de pandemia No livro chamado Um Estudo em Vermelho A primeira obra que apresenta o personagem Sherlock Holmes Vemos a descrição do cientista pelos olhos de seu colega O médico Watson Com uma listinha, o Watson enumera características sobre o detetive Uma pessoa que possui um vasto conhecimento de química Algumas habilidades musicais E cheio de mistérios Na vida real, o cientista está longe de ser misterioso Podendo estar mais próximo de você do que possa imaginar Cerca de 60% da pesquisa que é desenvolvida no Brasil Vem de 15 universidades públicas Entre elas, a Unicamp Mas para estar qualificado para fazer uma pesquisa de excelência nessas instituições É preciso estudar muitos anos Em média, uma graduação leva 5 anos Um mestrado, 2 Um doutorado, 4 anos E um estágio de pós-doutorado pode durar de 6 meses a 6 anos Variando entre os programas e as oportunidades de outros trabalhos que vão aparecer no caminho Esse trabalho, muitas vezes, requer um regime de dedicação exclusiva Isto é, que seja sua única ocupação E é remunerado com bolsas de pesquisa Com valores não atualizados desde 2013 no Brasil Sobre isso, a nossa entrevistada A bióloga Natália Pasternak E presidente do Instituto Questão de Ciência Tem algo a nos falar As pessoas realmente não têm muita noção de como a ciência funciona no Brasil Como é o trabalho do cientista Qual é o nível de dedicação O que um docente faz O que um pós-doc faz O que um estudante de pós-graduação faz Na cabeça da maioria das pessoas, inclusive, os estudantes de graduação não são nem profissionais Eles não entendem que aqui ele já é um profissional formado Que está fazendo um trabalho de pesquisa Tudo remunerado por uma bolsa de estudos E daí a gente junta tudo E a gente fica justamente com aquela impressão Que as pessoas têm Que as universidades não servem para nada Eles não entendem que as universidades são grandes centros de pesquisa Não são apenas escolas E isso é algo que também se reflete muito dentro da universidade Que também até hoje acho que não entendeu muito bem Qual que é o seu papel na formação de profissionais Na valorização desses profissionais dos pós-graduandos Uma situação que tem sido corriqueira no Brasil É a fuga de cérebros Em meio à falta de oportunidades no país Diversos pesquisadores têm procurado por oportunidades em outras nações Em um ranking de competitividade global de talentos Feito pela Incide Com 132 países O Brasil caiu em 8 posições em relação ao ano passado Um dos motivos é justamente a fuga de cérebros O que vem pela frente é que a ciência brasileira vai acabar Porque a gente não valoriza os profissionais A gente não remunera os profissionais A gente não tem financiamento para eles trabalharem E a gente não tem uma comunicação com a sociedade Para que a sociedade pressione o governo Para que isso aconteça O futuro promete muito pouco para a ciência brasileira Se a gente não mudar de atitude E se a gente não tiver um governo mais favorável também A gente fala muito da nossa falha Da falta de comunicação Mas isso não faz milagre Num governo anti-ciência Nós estamos vivendo um governo mais anti-ciência Que a gente já teve Não interessa o quanto a gente se esforça Para comunicar com a sociedade É claro que isso tem que ser feito Mas a gente precisa de um novo governo Nesse governo A situação da ciência certamente só vai piorar A questão é que na realidade Estamos longe de ser o Sherlock Holmes As ideias brilhantes Não partem simplesmente de mentes geniais Mas sim de pessoas que estudaram muito Para ter aquele conhecimento E para alcançar resultados significativos A ciência não se faz apenas com cérebro e papel É preciso toda uma infraestrutura Essa noção hollywoodiana De que a ciência é feita por poucos gênios brilhantes É completamente errada E ela vem justamente de filmes e romances De onde uma pessoa sozinha tem uma ideia brilhante Coloca em prática e salva o mundo E isso não existe em ciência A ciência é um trabalho colaborativo Que é feito com equipes E claro que cientistas brilhantes existem E graças a eles muitas vezes a ciência avança Mas eles são muitos Eles não são únicos gênios isolados E principalmente eles não são isolados Não adianta você ser brilhante E você não ter uma boa equipe para trabalhar Você não vai conseguir fazer nada sozinho Você precisa de estrutura Precisa de laboratório Precisa de insumos Precisa de financiamento Então as pessoas não tiram do chapéu Aquele eureca não existe O eureca para virar produto Para virar tecnologia Para virar conhecimento Precisa de uma infraestrutura Que não depende só do cérebro do cientista Depende da construção de um ambiente adequado Para que a ciência possa produzir E esse ambiente inclui Laboratórios, equipamentos Pessoas, técnicos Uma boa administração Então isso não é simplesmente Um trabalho de poucos gênios O Sherlock Holmes dos livros Ficou famoso pela aplicação De seu método de investigação Que envolvia a observação Dos mínimos detalhes A formulação de hipóteses A realização de experiências E no final Fazia uma conclusão certeira Sobre os seus casos Na ciência Algo similar existe E tem se popularizado Como método científico Na prática Nem tudo acontece Dessa mesma forma Diferentes áreas do conhecimento Recarem diferentes métodos Para minimizar possíveis erros Na produção científica Será que estamos mesmo Falando de um método Para a produção De um novo conhecimento Ou o método científico Se assemelha Na verdade A uma minimização De erros O Altaí Lino de Souza Professor da Universidade Federal De São Paulo E produtor Do Naruhodô Podcast Pode explicar melhor Esse assunto O método científico formal Ele é um conjunto De etapas Que levam Ao teste De uma hipótese Você testar Uma hipótese É o que coloca Um tijolinho De conhecimento Sobre um tema Esse método científico Ele varia Conforme a área Do conhecimento De fato Então O método científico Formal Que é muito usado Na área de biológicas E exatas Na área experimental Principalmente É um método Que depende muito Da reprodutibilidade Você não trabalha Com a certeza Você reduz A incerteza A cada vez Que eu reproduzo Um resultado Eu estou cada vez Menos errado Esse é um jeito De fazer ciência Com base Num falseamento De hipóteses Outras áreas Do conhecimento Eles não se baseiam Necessariamente No falseamento Na verdade Você constrói Estruturas lógicas Ou cenários Que tentam descrever Os comportamentos Das pessoas Em certos períodos No tempo Ou em certas situações Então na verdade Eu não estou testando Uma hipótese Apenas Eu estou testando A validade De um corpus Que é um conjunto De regras Mas nem tudo São flores O problema aqui É que ambos os métodos Têm críticas Tanto o método Indutivo Porque depende muito Da qualidade Das pesquisas Que você faz Do consenso Das áreas Em fazer reproduções Que sejam de fato Equivalentes E aí a gente vê Várias áreas Que sofrem Com problemas De reprodutibilidade Nas áreas biológicas E exatas Principalmente E nas áreas de humanas Como os métodos São em geral Mais dedutivos Eles se baseiam Em premissas Quando você quebra Uma premissa Em geral Você invalida Todo o corpus E isso faz com que Essas áreas Do conhecimento Elas acabam Sendo muito Personalistas Isso é uma crítica Que se estende Também a todas As áreas sociais Que são personalistas Demais E a pessoa Defende muito mais Um teórico Do que a teoria Então nenhuma área Está incólume A esses problemas De crítica epistemológica De como o conhecimento Científico é construído Em cada uma delas Com a pandemia Cientistas De diversas áreas Do conhecimento Têm buscado soluções Para amenizar O problema De ordem mundial Entre esses trabalhos Está a tão comentada Busca por uma vacina Que seja capaz De imunizar a população Da doença Covid-19 O estudo Desse tipo De tratamento Na verdade Envolve várias etapas Mas como temos acompanhado Um resultado eficaz Não surge Da noite para o dia Como que você pesquisa Uma vacina Primeiro você vai começar Como qualquer outro medicamento Trabalhando em vitro Na bancada Do laboratório Com cultura De células Fazendo A sua formulação Vacinal Então agora Por exemplo A gente tem Várias estratégias Vacinais Sendo testadas No mundo Algumas Que são estratégias De primeira geração Que a gente chama De vacinas A moda antiga Que trabalham Com vírus inativados Ou vírus atenuados Que é o jeito Que a gente faz vacina Já há 60 anos Outras estratégias Que são mais modernas Que incluem As vacinas De vetor Como a de Oxford Onde você tem Um vetor Que carrega Uma sequência genética Do seu vírus De interesse Então ele só serve Como um veículo Ou as vacinas genéticas Que são de DNA E RNA Onde você também Só trabalha Com a sequência genética Do vírus Que foi exatamente O que o pessoal De Oxford fez Eles tinham Uma vacina Para MERS E daí Eles trocaram Uma sequência Para colocar Uma sequência Do COVID-2 E voilá Vacina Para o COVID-2 Pronta Só falta testar E essa testagem Envolve Mais quatro etapas Primeiro Você vai fazer Os testes Pré-clínicos Em camundongos Depois em macacos E daí A gente passa Para humanos Fase 1 De humanos Você vai testar Só segurança São poucas pessoas Vai ver só Se a sua vacina É segura Se ela não está Fazendo mal Não é tóxica Para ninguém Na fase 2 Você aumenta O número de pessoas Para algumas centenas De pessoas E você vai ver Parâmetros Formação de anticorpos Formação de resposta celular E ainda Claro Aumentando a sua amostra Você consegue ver Mais efeitos colaterais Fase 3 É a fase mais importante Onde você vai ver Eficácia Você vai comparar O efeito Da sua vacina Com o efeito De um placebo Para isso Você tem que trabalhar Com grupos muito grandes De pessoas Milhares de pessoas E nesses grupos Grandes Então Você vai ter uma parte Que vai receber a vacina Uma parte Que vai receber o placebo Você expõe Todo mundo A doença Por isso Que o Brasil É o cenário ideal Agora Porque tem muita doença Circulando E você vê Se a sua vacina Realmente protegeu As pessoas De ficarem doentes Uma vez Que isso deu certo Você vai aprovar A vacina E vai começar A produzir Para a fase 4 Que é quando Você realmente Coloca a vacina No mercado Mas você continua Observando Porque na fase 4 Às vezes Aparecem efeitos Que não apareceram antes Do outro lado Cientistas teóricos Trabalham com dados Monitorando pelo computador A evolução da doença E fazendo previsões Para o futuro Sobre isso O Rafael Sbitsky Estatístico E professor Da Universidade Federal De São Carlos Tem algo a nos falar O estatístico Ele tem de fato Um papel central Na ciência E em particular Agora durante a pandemia Existem esses Por exemplo Esses diferentes modelos De como que A doença se espalha O papel do estatístico Ele está tanto No desenho De experimentos Entender como você Deve coletar dados Para corroborar Diferentes modelos Como também Em você Uma vez Que você tem os dados Como que você Pega esses dados E transforma eles Em informação útil Em vários outros aspectos Da pandemia O estatístico também Ajuda muito Quando você Quer saber Se um medicamento novo Funciona ou não funciona Para combater O coronavírus Você precisa também De um estatístico Para tentar Criar um experimento Adequado para responder Essa pergunta E depois Uma vez coletado Os dados Também o estatístico Ajuda a responder As perguntas Olhando para esses dados E na contramão Dos estereótipos Também existem Os cientistas Que não precisam Necessariamente Do jaleco E da bancada O dia a dia Da pesquisa De um estatístico Ele é Em geral Na frente de um computador E com papel e caneta Isso porque A grande massa Da pesquisa Que a gente faz Mas consiste Em resolver problemas De outros cientistas Que não conseguem Ser resolvidos Em geral Com as técnicas Usuais De estatísticas Os métodos Que já existem Então a gente precisa Criar métodos novos Para resolver esses problemas E isso envolve Muita matemática E muita computação Trabalhos desse tipo Tem orientado As políticas públicas De diversos países Pesquisadores Da Imperial College Em Londres Por exemplo Tem feito previsões Sobre o futuro De vários países Caso medidas De mitigação Da doença Sejam tomadas Ou não No entanto A situação E os dados Mudam constantemente Afinal Previsões São previsões Os modelos De previsão De quantos óbitos Vão acontecer E quando vão acontecer Os picos Eles de fato Mudam muito A primeira coisa A se entender É que modelos São simplificações Da realidade Que fazem Uma série De pressupostos Em geral Eles assumem Uma certa condição E dão as predições Sobre aquela condição O que acontece É que na prática A situação Ela é dinâmica Se de repente Todo mundo Começa a ser na rua É óbvio que Vai aumentar O número de mortos Enquanto que o modelo Que assume Que todo mundo Está em quarentena Não vai conseguir Predizer isso O segundo motivo É que mesmo Se as suposições De um modelo Forem todas razoáveis Os modelos Eles dependem De quantidades Que são desconhecidas Por exemplo Uma pessoa Que está infectada Por coronavírus Transmite o coronavírus Em média Para quantas Quantas pessoas Vão ter sintomas Quantas vão vir a óbito Então Existe uma série De fatores Que são desconhecidos E esses fatores Em geral Eles são estimados Mas as estimativas Elas são estimativas Elas não são os valores Reais Dessas quantidades Por esses motivos Que os modelos Variam tanto E isso não quer dizer Que os modelos São inúteis Na verdade Ao contrário Os modelos Eles são úteis Para sintetizar Toda a informação Que você tem Nos dados E o modelo É uma forma De simplificar Isso Para que você Possa tomar Políticas públicas De forma Mais bem informada A forma como Que os modelos É muito mais Que os modelos É muito mais E muito mais Precisaram se adaptar Ao digital Muitos professores Têm orientado Os trabalhos À distância Ao mesmo tempo, vários estudantes precisaram realizar a etapa de defesa do seu trabalho de forma remota para adquirir o título de doutor ou mestre. As reuniões de pesquisa que eu faço continuam acontecendo quase que normalmente. A diferença é que ao invés do trabalho ser presencial, ele é à distância. É claro que a distância muda um pouco a dinâmica do trabalho, ele de certa forma fica menos espontâneo, e a gente acaba perdendo, eu acredito, um pouco da criatividade que a pesquisa exige. Muitas vezes as grandes ideias aparecem quando a gente está tomando café ou discutindo algum outro assunto. Quando a gente faz uma reunião à distância, isso acaba se perdendo, mas as pesquisas continuam andando de forma quase que normal. A pandemia, por outro lado, acabou trazendo para a pesquisa uma nova perspectiva em termos de acesso ao que está sendo feito em outros locais. Em geral, os departamentos costumam ter seminários periódicos nos quais pessoas são convidadas para mostrar o que estão fazendo. Em geral, como esses seminários são presenciais, as pessoas que apresentam são pessoas do próprio país, em geral, da região onde o departamento está instalado. Mas com a pandemia, esses seminários começaram a ser transmitidos de forma online. Isso fez com que pessoas de diversos países pudessem participar de seminários em outros locais, sem nenhum custo. E o que podemos esperar da produção científica em um futuro pós-Covid? O que eu gostaria de esperar da produção científica é que ela, primeiro, seja mais científica. A gente está vendo muito paper ruim agora na época da Covid, muita coisa feita às pressas, muita coisa feita sem critério, sem rigor metodológico. Então, eu gostaria que isso acabasse e a gente voltasse até um pouco mais de rigor. A gente precisa pensar também em mecanismos de vigilância epidemiológica para que a gente possa rastrear possíveis novas ameaças e não ficar tão vulnerável uma próxima vez. E isso tudo precisa de um investimento contínuo em ciência. Não pode ser esse investimento em soluços que a gente está acostumado. A gente não pode ser tão reativo. A gente vai ter que ser mais proativo. Não é questão de prever o futuro, porque, óbvio que a gente não tem bola de cristal, mas de estar minimamente preparado. E, às vezes, com a sensação, sim, de que a gente não está com nenhuma emergência para enfrentar. Por que a gente está investindo dinheiro nisso? Porque a nossa ciência não pode mais funcionar só reagindo a demandas. A gente realmente tem que começar a prever o que é importante, o que é de base. E, de repente, no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo que a gente está cada vez mais explorando de forma predatória, a probabilidade de a gente encontrar com novas doenças emergentes é muito real, não só de vírus, mas de bactérias também e outros parasitas. Então, a gente tem que estar preparado com biotecnologia sustentável para o momento onde isso acontecer. Ao contrário do que lemos nos contos de Sherlock Holmes, os cientistas são pessoas comuns, muito mais próximas de nós do que podemos imaginar, e diferem bastante dos estereótipos dos filmes e livros. Eles estão nas universidades, institutos de pesquisa, empresas e diversas organizações pelo mundo. São estudantes de iniciação científica na graduação, mestres, doutores, professores e pesquisadores. São trabalhadores com compromissos como outros profissionais e cidadãos. Claro que eles apresentam algumas particularidades em seu perfil, como a curiosidade, o interesse em pesquisar coisas novas, em desvendar mistérios da natureza ou criado pelos homens. Ou seja, um pouquinho do que faz mesmo o personagem que demos destaque neste episódio. E também como outros ambientes de trabalho, a ciência precisa de investimentos. E não são poucos. Laboratórios exigem uma quantidade de equipamentos que são caros na maioria das vezes. Pesquisas precisam de insumos que vão desde reagentes a medidas de análise, que podem ser caras, não estarem disponíveis em qualquer lugar e precisarem ser importadas em várias situações. A pesquisa precisa de muitos trabalhadores, equipes cada vez mais multidisciplinares e bem formadas. Ou seja, é necessário investir em ciência para tomarmos decisões baseadas em evidências. Em meio à pandemia, uma saída efetiva é encontrar uma vacina que seja eficiente e segura contra a doença. Mas é preciso apostar em pessoas qualificadas para realizar esse trabalho. Enquanto acompanhamos as notícias, essas pessoas estão nos bastidores da ciência, encarando diversos desafios para fazer do mundo um lugar melhor para todos. Apesar da distância física, espero que a mensagem chegue até você nessa grande rede digital. Estamos juntos, mesmo cada um na sua casa. Por trás ou não dos bastidores, em um abraço virtual. Eu sou a Carol e esse foi o Quarentena.